Marcelo, senhora vice-diretora Roseli, senhora professora, Elde de Souza Traboso, Emanuel, Sônia Lema, professor Jorge, boa noite a todos, em nome do senhor Silvio Guilherme Maranches, cumprimento a todos os pais dos formandos presentes aqui hoje. E vocês formandos. Boa noite. Boa noite. É um momento mágico, por um pouco tempo passei por tudo o que vocês estão passando, passei inclusive pelo que é minha colega aqui, fui orador da minha turma, dá uma emoção, dá um frio no barriga, mas é isso aí. Você que vai ter uma mensagem muito importante, que vai representar todos os seus amigos, seus colegas, uma coisa que vai ficar marcada para si. Olha, gente, a formatura é muito importante. nós, vocês, né, estão fechando um ciclo muito importante e dando início a um outro. Eu tive o prazer de formar nessa instituição. Tive o prazer de formar nessa instituição. Sei como ela é respeitosa. Te parabenizar também, Marcelo. Parabenizar também a senhora diretora, como foi, a Toné, a senhora Antônia. E... Deixar uma mensagem para vocês mais profunda. Gente, o... É que é o que foi de melhor nessa instituição. Tenho orgulho de ter formado nessa instituição. Eu tenho orgulho e vou carregar para o resto da minha vida de ser um formando da Adinaldo Maria dos Santos. Gostaria também de parabenizar principalmente aos pais. Porque essa vitória é principalmente suas. Um exemplo dessa vitória para os seus filhos é um exemplo da boa educação. Educação que vocês passaram aos mesmos durante esse período. Eu vou ser breve nas minhas palavras. Aproveite esse momento. Aproveite a minha festa. Aproveite principalmente esse momento de formatura. Que Deus sempre abençoe vocês. E muito obrigado. Aplausos